no poder deste Deus, aleluias, glória a Deus, abra sua Bíblia por gentileza, eu quero compartilhar com vocês uma palavra, visto que é a última quarta-feira do ano de 2022, que está no Evangelho de Lucas capítulo de número 15, nós vamos ler o verso 8 ao verso de número 10, glórias damos ao Senhor, amém, aleluias, obrigado Jesus, porque o Senhor tem sido o nosso sustento, a nossa, a nossa, nosso refrigério, a nossa segurança, glória a Deus, Evangelho de Lucas capítulo de número 15, a partir do verso de número 8, amém, todos tem, aleluias, ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vá a casa, e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida, assim, vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, aleluias, Senhor, acabamos de ler a tua palavra, fale conosco mais uma vez nessa noite, nos faça entender e compreender o que o Senhor tem para nós, te agradecemos no nome de Jesus, amém, toma o teu assento com gentileza, glórias a Deus, amados, essa parábola de Lucas capítulo 15, ela é bem conhecida porque se trata de três situações que Jesus está inserindo aqui e falando com uma multidão que o acompanha, uma grande multidão está acompanhando Jesus, os historiadores dizem a cerca de mais de 20 mil pessoas, porque só na multiplicação dos pães e dos peixes foram 4 mil que estavam ali, mas muitas pessoas estavam agregando para ouvir o que Jesus falava, porque Jesus falava com autoridade, Jesus falava de uma maneira muito diferente, peculiar, Jesus ele conseguia em meio de uma cultura em que deixava a mulher de lado, ele conseguia inserir a mulher ali, e é isso que a gente encontra aqui, uma parábola em que Jesus, ele está falando na verdade de uma alma perdida, ele está falando de alguém que se distanciou, está longe e que há alegria por uma alma que se arrepende, então Jesus ele usa a figura nessa parábola, em primeiro lugar da ovelha perdida, que nos leva a entender o aspecto de uma pessoa que se distanciou do rebanho, uma ovelha, uma ovelha, mas uma pessoa que se distanciou do Senhor, do pastor, e ele está distante, errante, aquela ovelha, e Jesus está dizendo para aquela multidão, olha, vocês sabem muito bem no verso de número 4 do capítulo 15, qual homem, ele diz, que sentindo falta de uma das suas ovelhas, não vai deixar as 99, vai ir atrás dessa ovelha, então Jesus ele começa falando sobre essa ovelha perdida, que é um animal que está perdido e não sabe como regressar, então ela precisa que o pastor vá atrás dela, e como que o pastor a encontra, uma vez que ela não tem condições de regressar, não sabe o caminho, ela faz sons, geme, faz seu barulho, e isso faz com que aquele pastor, que deixou as 99 no apriso, ele vá atrás, através do barulho, dos sons, do gemido daquela ovelha, daquele animal, então ele encontra, esse é o estágio de alguém que se distancia de Deus, e busca ajuda, ele procura orientações, conselho, então o pastor tem condições de ajudar, através da situação o qual talvez essa pessoa possa estar vivendo, então o texto pede e diz, a alegria no céu, por alguém que volta, que regressa, então esse é o estágio, o primeiro estágio, o segundo, nós vamos encontrar o que? o filho pródigo, que é uma pessoa, um rapaz, que deseja sair da casa do pai, o pai não o impede de ir, o pai dá o que ele deseja, que é a sua herança, parte da herança, ele vai embora, errante, só que esse rapaz ele tem conhecimento, esse rapaz ele sabe o caminho de volta, esse rapaz ele entende, é o estágio de alguém que, ele ouviu, ele sabe que a casa do pai tem o mantimento, tem a segurança, mas resolve ir lá fora, e ele sabe o caminho, e o texto diz, a parábola, que Jesus diz que o pai sabe que o filho vai voltar, é por isso que o pai não vai buscar o filho, porque ele sabe, ele está sempre ali, todos os dias, com os braços abertos, sabendo que o filho vai voltar, sabendo que no momento certo, aquele rapaz vai cair em si, e vai lembrar da casa do pai, e vai regressar, esse é o estágio de quem regressa, de quem reconhece, que errou, que tomou uma decisão equivocada, que agiu de uma maneira errada, porque não adianta, às vezes, ir atrás, a pessoa tem que reconhecer e regressar, esse é o estágio de alguém que reconhece, porque o menino, o rapaz sabe o caminho, então ele traça novamente o caminho e volta, e o pai o espera, agora, o texto que nós lemos, da dracma perdida, que é uma moeda, ou uma tiara, que a mulher usava para adornar as suas vestes, a sua roupa, o seu corpo, ela não faz sonhos, ela é um objeto, que foi esquecido, se perdeu, dentro de uma residência, dentro de uma casa, e é muito importante entendermos que, naquele tempo, a mulher, tinha, era limitada o seu percurso, era limitada aonde ela andava, ela não podia sair, como hoje, você sai pela manhã e volta tarde, depois que o trabalho, ela não, ela não trabalhava, fora, ela vivia ali, a mercê, daquela casa, de cuidar dos filhos, submissa, em toda totalidade, ao seu marido, devido a cultura, não tinha, muito, limitação para elas, e o interessante, que Jesus, ele, no meio dessa parábola, Jesus diz, o qual a mulher, ele interrompe uma situação, ele para tudo, e ele fala agora, endireçado, as mulheres, que porventura estavam ali, com seus esposos, acompanhando, aquelas, aquelas explicações, que ele havia, que ele havia dado, acerca do deserto, acerca da ovelha perdida, acerca do filho pródigo, em que, naquele momento, não se, apresenta, acerca da mulher, da mãe, mas agora, ele direciona, o olhar, para as mulheres, dizendo, olha, qual as mulheres, que não, que perdendo uma dracma, ela não vai ter, atitudes, comportamento, como uma mulher, sábia, deve ter, e isso tem tudo a ver, porque, o ano está acabando, e precisamos, fazendo um balanço, da trajetória, da nossa caminhada, faltam-se, três dias, né, para, um ano novo, se iniciar, e o ano, na verdade, está aí, diante de todos, os dias, semanas, meses, 52 semanas, 365 dias, e o ano novo, só é, novo, se mudarmos, também, o nosso, comportamento, se fizermos, um balanço, nos autoavaliar, nos ganhos, e nas perdas, se estamos melhorando, ou começamos o ano, bem, e estamos terminando, não tão, bem assim, com resultados, bons, outros, estão felizes, satisfeitos, mas ainda, pode melhorar, o que essa dracma, pode simbolizar, para nós, muitas coisas, essas dracmas, são valores, importantes, que nós, não podemos abrir mão, em hipótese nenhuma, e esse é o maior, uma situação, gravíssima, porque o ser humano, ele, entra em, um estágio, às vezes, da vida, que ele, facilmente, abre mão, de, de, coisas, que outrora, era importante, que agora, não é mais, porque, perdeu a alegria, perdeu o brilho, não é tão importante, mais, como era outrora, por quê? Porque, houve uma perda, de alegria, de contentamento, porque, dias maus, vem para todo mundo, tempestade surge, a diversidade, às vezes, se perde emprego, às vezes, é um problema, com um familiar, às vezes, nós, que estamos distantes, dos nossos, entes queridos, às vezes, é um problema, lá no Brasil, que não deixe, de afetar você, aqui, e se nós, não soubermos, administrar, tudo isso, fazer um, um apanhado, de tudo isso, fazer um balanço, da nossa caminhada, rever aonde, esfriamos, aonde, aonde, é, ficamos, um pouco, estagnado, parado, a gente, tem a tendência, a começar, um outro, ano, novo, intacto, cometendo, os mesmos erros, e aí, não adianta, ficar, fazendo, campanhas, e fazendo, tantas coisas, se as nossas, atitudes, não foram, diferentes, quando vocês estão, comigo, diga amém, essa é a realidade, entra ano, surge outro ano, passa um, surge outro, alguns tem mais anos, do que eu, aqui na América, mas, calculando esses dias, 22 anos, 23 anos, os anos passam, rápido, meu patrão, esses dias, me mandou uma foto, me deu uma foto, eu e ele, quando eu cheguei, pensa, que coisa linda, 22 anos, estamos juntos, no mesmo lugar, trabalhando junto, a amizade melhorou, aumentou, e isso é importante, entendemos que, os anos passam, e requer que nós venhamos, não reavaliar, o próximo, mas reavaliar a nós, mesmos, o que estamos, como que, que está o meu relacionamento com Deus, a minha vida com esse Deus, que eu, que eu digo, que eu amo ele, como está o meu relacionamento com Deus, será que o meu comportamento, é, condiz com o comportamento, de um verdadeiro cristão, como esposo, como esposa, como filhos, como pastor, como pastora, como servo do Senhor, precisamos, reavaliar, fazer um balanço, ver na verdade, onde vacilamos, e melhorar, senhorão, e melhorar, porque todo mundo, em algum momento, sofre os ataques, os momentos difíceis, e, e precipitamos, é normal, isso acontece, não podemos, como diz, um filósofo, que ele diz, tropeçar, é impossível, o que não podemos, é nos apegar, pedra, tropeçamos, mas eu não vou ficar agarrado, a essa pedra, eu vou aprender, eu vou tirar lições, não só comigo, mas vou tirar lições, até mesmo, com situações, que estão ao meu derredor, situações, que estão próximas, situações, às vezes, no seio familiar, situações, em que você, presenciou, você tira lições disso, não necessariamente, você precisa, passar por um problema, para aprender, então nós precisamos, aprender aqui, com esta, com esta mulher, com esta mulher, que ela, Jesus vai dizer, o qual a mulher, que tendo dez dracma, se perder, uma dracma, não acende a candeia, e varra a casa, e busca com diligência, até achar, ele está, ele está olhando, para as mulheres, e dizendo assim, você pode, você consegue, e isso para os homens também, porque, Jesus, ele dá detalhes, ele está dizendo, você pode, você não pode desistir, você não pode aceitar, você perdeu uma dracma, não se acomode, não aceite, não se acomode, não perdi, uma, mas eu tenho nove, quantas vezes, irmãos, as pessoas, acomodam-se, e dizem assim, não tem problema, é assim mesmo, perdi, eu acho que, Deus sabe, de todas as coisas, espera, Deus espera, que você tenha atitude, o que Deus espera, que você tenha posicionamento, porque é fácil, transferir, e dizer, o céu, é que, será, ou é, nós, que estamos aceitando, com muita facilidade, a perda de alguma coisa, não queremos lutar, por aquilo, não queremos, é, é, sabe, é, orar mais, por aquilo, não queremos mais, é, dobrar o joelho, por aquilo, é fácil, porque é fácil, às vezes, abrir mão, renunciar, para alguma coisa, é uma dracma, é uma dracma, eu tenho nove, eu tenho nove, 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 não, porque quem começa, a ficar satisfeito, ou, a pedir uma, ele continua perdendo, quem não valoriza, o que tem, não vai ser feliz, nunca, essa mulher, irmãos, ela, ela perde, o homem, Jesus está dizendo, Jesus está dizendo, qual a mulher, ou seja, ele está dizendo assim, elas vão atrás, ei, olhem para mim, você não pode desistir, você não pode parar de orar, você não pode desistir, dos seus familiares, de orar, ei, você é o homem que está aqui, você não pode desistir, você é o sacerdote do lá, ou o que? Deveres, irmãos, atitude, o Senhor, o céu, Jesus está dizendo, ela vai atrás, ela está dizendo, olha, ela vai, ela vai tomar atitude, ela vai, acender a candeia, porque, se você procurar, dentro daquela época, época, a construção de uma casa, não tinha janela, era um quadrado, uma casa quadrada, só com uma porta, então, não tinha uma luz suficiente, não tinha luz, então, essa mulher, ela precisa acender a candeia, você já percebeu, que às vezes, talvez, já tentou dar um conselho, para alguém, e, e alguém diz, não, 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 eu sei, eu sei, e não ouve o conselho, ele já começa te interrompendo, dizendo, não, não, pode achar que eu sei, é alguém que está procurando alguma coisa, por conta própria, aos olhos nulos, sabe, quando você chega para a pessoa e diz assim, procura lá, um negócio, e a pessoa, vai no escuro, procurar, ei, você não quer acender a candeia, não, 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 eu estou, eu estou, eu consigo, não, aos nossos olhos, a gente não consegue, na nossa conta, a gente não consegue, é necessário, confiar nos seus próprios olhos, é um erro, porque nós falhamos, nós olhamos e achamos que é e não, é, lembra de Samuel, eis aí o ungido, não, não é Samuel, não é, não é esse o meu escolhido, não é Samar, não é, não é, não, não é eles, até tem uma aparência, de rei, mas não é eles, o meu ainda vai chegar, porque os nossos olhos, canta, às vezes a gente acha, que a gente tem condições, de encontrar a dracma, sem acender a candeia, só que Jesus está dizendo, essa mulher não, essa mulher, ela, ela tem as atitudes certas, ela entra, ela está dentro da casa, ela sabe, que ela perdeu a dracma, dentro da casa, dentro da casa, o nosso, a nossa vitória, irmãos, ela consiste, nós reconhecermos, que nós perdemos, algumas coisas, que precisa ser recuperado, e nessa caminhada da vida, se perde, aqui, aqui, nos Estados Unidos, nas lojas, acredito que no Brasil, também tem, tem perdidos e achados, lost and found, você encontra alguma coisa, em uma loja, e você está andando, você encontra um celular, você pega aquele celular, uma pessoa correta, ela vai, aquele departamento, e, devolve, porque aquela pessoa, que perdeu, se ela tem o conhecimento, que ela perdeu na loja, ela vai naquele departamento, e ela ali, vai dizer, olha, eu perdi um telefone aqui, alguém, encontrou, ou porventura, alguém devolveu, está aqui, isso aconteceu, aqui, entre nós, pessoas, que, devolveu, uma bolsa, com dinheiro, e a outra pessoa, foi lá, e estava lá, guardado, num trem, saboei, então, sabe, essa mulher, sabe, que ela perdeu, dentro de casa, então, Jesus, ela está dizendo, ela acende a candeia, porque a lógica é, ilumine o ambiente, para você encontrar, o que você perdeu, o ano, está acabando, ilumina o ambiente, relacionamentos, amizade, criação de filhos, vida com Deus, avalie, olha, acende a candeia, peça, ao Espírito Santo de Deus, para iluminar, clarear, os seus olhos, da visão, para que possamos, enxergar, em Apocalipse, capítulo de número 2, uma palavra do Senhor, a igreja de Éfeso, Letícia coloca para mim, eu creio que o verso de número 3, eu não separei, mas veja a minha memória, quando Jesus, ele fala a igreja de Éfeso, ele vai dizendo a essa igreja, no capítulo 3, que Jesus faz o diagnóstico, daquelas sete igrejas, então essa aqui é uma delas, a primeira, ele faz o diagnóstico, e fala assim, vocês são fenomenal, vocês perseveram, suportam, as aflições, os problemas, o verso de número 3, deixa o verso de número 3, ele está falando coisas positivas, coisas positivas, que vocês têm sofrido, por causa do meu nome, olha só, a expressão, e não tem desfalecido, vocês estão firmes, mas, verso 4, mas, eu tenho uma coisa contra vocês, porém, tenho isso contra vocês, que vocês, abandonou o primeiro, amor, vocês perderam o primeiro, amor, perdeu a essência, vocês suportam a luta, mas perdeu o amor, pela minha obra, vocês suportam tantas coisas, mas perdeu a graça, a alegria, de estar na casa de Deus, aí o verso de número 5, lembre-se, aí um conselha, ele faz o diagnóstico, fala o problema, é o médico, e ele chega, e lembre-se, ou seja, procura, onde caiu, lembra, lembra, dá uma olhadinha, o que que fez você, parar de caminhar, dá uma olhadinha, acende a candeia, dá uma olhadinha, para ver, o que que está impedindo você, irmão, Jesus nunca, nunca, vai despedir ninguém, de mão vazia, a igreja, nunca, vai fechar a porta, para ninguém, Jesus, vai te ofender, quem ofende, são pessoas, não Jesus, a igreja, não pode ser, culpada, de erro de pessoas, a igreja do Senhor, é santa, diga a glória a Deus, e um obreiro, um servo do Senhor, lavado e remido, no sangue do cordeiro, que foi nascer de novo, ele vai cumprir, esse chamado, Jesus está dizendo, lembra, acende a candeia, para ver, se você lembra, o que que aconteceu, irmão, e arrependa-se, e pratique as obras, que praticava, no princípio, está vendo aí, volte, a viver, com intensidade, volta, a amar a obra, volte, a ter prazer, alegria, de servir, a esse reino, não deixe, as situações, não se acomode, com as situações, perdeu a alegria, e vai levando, irmão, quem perde a alegria, perde tudo, se você não tem, alegria, contentamento, alegria, com a tua família, alegria, de sair do trabalho, e ir para casa, alegria, de reunir, os irmãos, alegria, de estar com, os filhos, os parentes, festejar, celebrar, alegria, de viver, alegria, de dizer, hoje é meu aniversário, agora é Deus, alegria, contentamento, gratidão, Deus, o Senhor tem sido muito bom, o Senhor tem me sustentado, então, o Senhor diz, para essa igreja, lembra-te, de onde caísse, e volte, a cumprir o chamado, que eu tenho, estabelecido, colocado, diante de você, acende a cadeia, faça uma, uma análise, em nome de Jesus, eu faço isso, sempre irmãos, é como limpo, meu closet, tem que olhar, e olhar, dizer, não usei essa roupa, até hoje, não vou usar mais, vou repassar, sabe, a gente precisa analisar, a nossa caminhada, o que que está, o que que, no decorrer de 2022, esse ano, me interrompeu um pouco, a minha caminhada, me impediu de fazer, os devocionais, me impediu de, de, de conviver mais, porque irmãos, nós somos diferentes, olha que eu termino, nós somos diferentes, não tem como ser igual, mas temos como, ter o mesmo coração, na obra, o mesmo pai, pensamos diferente, gostamos de coisas, diferentes, uns torcem com um time aí, estranho, outros torcem com uns outros, campeão, somos diferentes, somos diferentes, mas, precisamos estar na mesma, linha, na mesma comunhão, através do vínculo, da paz, suportando uns, aos outros, em amor, está entendendo, como é que funciona, não tem como ser igual, mas as cabeças, são diferentes, mas temos que, viver, juntos, porque o nosso pai, é maior, ele, é a cabeça, então, acender a candeia, é analisar, Ronaldo, o que que te impediu, de ler mais a bíblia, Ronaldo, o que que te impediu, de, de exercer, aquilo, que, que você sabe, que está inserido, na minha palavra, e aí, quando a gente, não faz essa análise, a gente, o ano seguinte, achando, que está tudo bem, caminhando, fazendo, mas já não tem mais, alegria, está, está andando, com o restinho do azeite, com o restinho, vai acabar, vai acabar, vai acabar, volte, enquanto tem condições, de voltar, essa mulher, ela acende a candeia, e isso, a gente precisa fazer, quando você, regressar para a tua casa, você talvez, agora, já está pensando, acende essa candeia, e veja, faça uma análise, é você, que tem que fazer, é essa mulher, que tem que procurar, porque aquilo, tem valor para ela, tem valor, e ela acende a candeia, e ela vai fazer o que? Varrir, a casa, irmãos, todos nós, trabalhamos muito, e às vezes, a casa, junta uma poeirinha aqui, uma poeirinha ali, e você, no decorrer da vida, dessa caminhada, do percurso, da semana, você não tem tempo, para fazer aquilo, porque nem tudo, que é necessário, é prioridade, às vezes, é necessário, limpar ali, a poeira, mas, não, tem prioridade, tem coisa mais, importante, do que isso, a poeirinha, não vai importar, lembra que todo mundo, quando chega, alguma casa, não repara a casa, não, não é assim, todo mundo, não repara não, tem uma poeira aqui, um sapato, o marido, deixou a bota suja ali, não repara não, mas escute, quando você resolve, tirar a poeira, varrer a casa, você, olha, estava sujo, não parecia não, mas estava, não parecia, que estava, você limpou mais ou menos, algumas partes, mas, quando você resolve, fazer aquela faxina, você descobre, que realmente precisava, fazer, aquelas gavetas, que está lá, um monte de coisa, que às vezes, a gente vai acumulando, juntando, e não joga fora, um monte, de cartão, de aniversário, de coisa, que está lá, de dois mil, mas eu tenho coleção, posso falar, brincadeira, precisamos, deixar espaço, para coisas novas, chegarem na nossa vida, irmãos, não adianta, ninguém vai fazer, uma viagem, e faz uma mala, e coloca ali, uma bagagem, de coisas, que, que não vai usar, você tem que deixar espaço, para coisas novas, que o ano está chegando, essa mulher, ela sente a candeia, varre a casa, e ela percebe, que varrendo a casa, e buscando, com diligência, até, achar, Jesus está dizendo, qual mulher, não vai fazer isso, qual mulher, qual homem, que não vai procurar, não vai se esforçar, qual mulher, que não vai fazer isso, que não vai, acender a candeia, não vai, varrer a casa, com diligência, até, achar, ela não vai desistir, porque desistir, irmão, tem um monte de gente desistindo, dá uma olhadinha, é fácil desistir, dá uma olhadinha, no retrovisor, você vai ver, muita gente aí, desistiu, porque, o reino, não é correria, é constância, é persistência, é firmeza, está entendendo, uma casa firmada, na rocha, tem firmeza, Paulo, ele vai dizer, portanto, amados irmãos, serem firmes, firmes, e constante, firme, é uma coisa inabalável, como os montes de, se amam, que não, se abalam, mas permanecem, para sempre, então, Paulo, ele diz, serem firmes, e, constantes, não é correria, é constante, não importa, que você vá devagar, eu escrevi isso, esses dias, não importa, que você vá devagar, desde que você não pare, desde que você não desista, desde que você não abra mão, dos princípios, você não precisa estar na vitrine, para as pessoas, ver que você, é um grande homem de Deus, ou, está fazendo tudo bem, não, você, vai crescer, mesmo estando fora da vitrine, você não precisa estar no outdoor, para as pessoas, não, você precisa estar fazendo, o que é, certo, porque é o céu, que está te observando, as pessoas, não importa, irmão, é o céu, que tem que te ver, e o céu, está vendo, então, essa mulher, olha com diligência, até, achar, o sério, disse, irmão, que o céu, está vendo, isso, eu já disse, isso aqui, um versículo, que mais, eu amo, é aquele versículo, que diz, e os olhos do Senhor, estão sobre todos, na face da terra, todas as coisas, estão nuas, e patentes, diante dos olhos, daquele, o qual, teremos que prestar conta, Hebreus capítulo 4, verso de número 12, 13, é o meu versículo, esses dois versículos, porque, a palavra do Senhor, é vive e eficaz, verso 12, mais afiada, do que, mais penetrante, do que qualquer espada, de dois homens, que penetra, entre a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e apta, para discernir, pensamentos, e intenções do coração, sabe, isso, 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 isso é maravilhoso, porque, Deus sabe, Deus está lendo, Deus está contemplando, os bons e os maus, as nossas atitudes, e aí, caminhando para finalizar, e achando-a, ela achou, olha o que o teu irmão diga, ela achou, ela procurou com diligência, ela acendeu a candeia, ela abarreu a casa, ela lembrou, ela achou, a dracma, ela achou, irmãos, e ela se alegra, imagina ela se alegrando, aí Jesus vai dizer, e achando-a, convoca quem? As amigas, quem está junto, irmãos, quem está junto, vai celebrar, aí, aí depois ela convida quem? As vizinhas, por quê? Mas o convite primeiro é para os amigos, quem está perto, o vizinho vai celebrar, mas primeiro vai ser convidado os amigos, ela convida os amigos, convida as vizinhas, e diz, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida, ela não desistiu, faça, nessa noite, nesse restante de dias, que você tem, uma alta avaliação, da sua caminhada, com Deus, do seu tempo, com Deus, é como, o tempo de um pai, com a esposa, marido e mulher, ou, pais com filhos, olha o tempo, tempo, ninguém tem tempo, realmente, o tempo, ninguém tem, o tempo se faz, o tempo se faz, faça uma alta análise, um balanço, dá uma olhadinha, pare, é como você pegar o seu celular, e pesquisar, quantas horas você gastou, no Facebook, está lá, registrado, quantas horas que você gastou, vamos ver, na Bíblia, está lá, registrado, está lá, você sabe disso, quanto tempo você ficou no Instagram, está lá, registrado, quanto tempo você ficou no Amazon, está lá, registrado, no eBay, está lá, registrado, porque, tudo que nós estamos fazendo, está sendo registrado, então, nós não podemos perder tempo, por isso que a palavra do Senhor diz, que nós devemos remir o nosso tempo, remir, investir, da maneira correta, ser um bom investidor, no reino de Deus, vamos colocar de pé, vamos finalizar, assim vos digo, que há alegria, diante dos anjos, de Deus, por um pecador, que se arrepende, está vendo, que, a parábola, está voltada a uma pessoa, a uma alma, que se arrepende, essa mulher achou, o pastor achou, o filho próprio voltou, e o Senhor, olha para mim, para você e diz, não espere, para amanhã, para se firmar, não espere, amanhã, para dizer, Deus, estou de volta, estou igual o filho próprio, estou voltando, estou pegando o filho, porque as pessoas, eles dizem, ah, eu estou com um monte, de propósito, para 2023, aí você dá uma olhadinha, dá uma checada, na sua lista, para 2023, vê se tem ali, como é que está, aquela lista, vê se o reino, está em primeiro lugar, vê se a tua comunhão, com Deus, é importante, nós checarmos isso, é importante, nós entendermos, que o céu, está esperando, uma atitude nossa, Deus, está olhando, para nós, e dizendo, depende de você, você consegue entender isso, o céu dizendo assim, é com você, já deixei a palavra, o sacrifício, isso já foi feito, é para você, é para você, ou temos azeite, para chegar até o final, irmão, ou se não, o azeite acaba, no meio do caminho, só estou esperando, adoro você, o barulho dos teus passos, em direção, a porta, é só bater, eles vão gritar, e dizer, aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo, está preparado, uma noiva adornada, está preparada, te prepara, igreja, para encontrar com o seu Deus, se você sabe, que eu te adore, faça uma oração, você, faça a sua oração, faça a tua oração agora, e eu já coloquei, as minhas vestes, até as vestes, ele já preparou, estou só te esperando, vem, vamos dançar, você consegue entender, o exército, de vestes brancas, dizendo, Maranata, olha, vem Senhor Jesus, oh, aleluia, acende a candeia, nessa noite, faça um balanço, em nome de Jesus, recebe essa palavra, com teu coração, nessa noite, entenda, lembra, de onde caíste, volta, aleluia, só estou esperando, o barulho, acende a candeia, acende a candeia, vai, varre a tua casa, olhe os valores, olhe os princípios, reveja tudo, em nome de Jesus, só bater, só bater que eu, vou abrir pra você, vou abrir pra você, vai cantando, vai orando, vai cantando, vai analisando, vai se autoavaliando, aí vai, bater que eu, vou abrir pra você, entrar, abre a porta, nessa noite, deixa ele entrar, se ele está contigo, ouça o barulho, ouça o barulho, estou só te esperando, como bem, vamos dançar, Maranata, 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 nós precisamos estar prontos, Maranata, eu preciso estar pronto, as minhas vestes brancas, estou só te esperando, não pode ser qualquer veste, a veste tem que ser branca, salpitada pelo sangue do Cordeiro, declare, Maranata, 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 nos olhos, eu não imaginava, que era lindo, que era lindo, que era lindo, os seus olhos, são como chama de fogo, os seus teus, como ladrão, que era lindo, que era lindo, eu abro a minha casa, abre, 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 deixa ele morar, deixa ele fazer morada, ele vai tirar o que não serve, ele vai colocar coisa nova, ele vai colocar, nos olhos, eu não imaginava, que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, eu não quero que o Senhor só visite, eu quero que o Senhor more, reside aqui no meu coração, reside na minha família, reside aqui Senhor, aleluia, Jesus não quer ser um visitante, Jesus quer residir, eu já coloquei as minhas vestes blancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maraná, 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 eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, quando vem, vamos dançar, Maraná, 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 Aleluia, Maraná, 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 Pode morar aqui Pode morar aqui Senta as suas mãos aqui Sebastião, Rosângela, Júlia, Pedro Eles vão ao Brasil amanhã Que os senhores levem segurança O tempo deles ali Seja um tempo de bênção De cumprimento Que o Senhor esteja abençoando também Os motivos que eles estão indo ali Apresentando-nos diante do Senhor A recuperação do seu Sebastião Vamos orar? Abençoando o João Deus, nós oramos por essa família Os leva em segurança, Senhor Debaixo da tua potente mão poderosa Guiando eles Abençoando o João que vai ficar Abençoando o Pedro também Deus, em nome de Jesus Essa família está guardada por ti, Senhor Em nome do Senhor Como diz extra, Senhor, o teu servo Que a tua boa mão esteja diante deles Guardando, abençoando Em nome de Jesus Usa eles ali como instrumento poderoso Da tua palavra Como luz Ó Pai, levando paz, alegria Aos corações que encontrarem com eles Seja exaltado o teu nome, ó Pai Sobre este lar, sobre essa casa Em nome de Jesus Aleluia, igreja Faça sempre as suas mãos Aleluia Deus te abençoe Lembrando você Que sábado O culto será O início às 10 horas Chegue antes Pra gente estar aqui já Nos confraternizando Orando Já adiantando, né Algumas coisas Amém? 10 horas Então Você Tendo alguém Que possa vir Convide alguém Traga alguém Vamos nos unir Vamos fazer um grande culto De adoração E agradecimento ao Senhor Amém? Ceiando junto Tendo um tempo de oração De comunhão É o melhor momento Estarmos na casa de Deus De reconhecimento Gratidão De estarmos aqui Amém? Deus abençoe Todos vocês Que tenham todos Né Um restante De semana Penso Para que sábado Venhamos estar aqui Firmes Né Para adorar o Senhor Deus Muito obrigado Somos gratos ao Senhor Desde já Queremos agradecer Pela tua bondade Pelo teu amor Pelo teu cuidado Para todos nós Ó Pai O que daríamos Por todos os benefícios Que o Senhor Tem feito por nós O que daríamos ao Senhor Ó Pai Que venhamos Obedecer Ser fiel E a cada dia Se eu seguir Sendo instruído Pela tua palavra E obedecendo ela Em nome de Jesus Nos leve em segurança Para os nossos lares Ó Pai Debaixo da tua potente mão Restaura aqueles Que estão doentes Aqueles que estão Se recuperando Continue abençoando Aqueles que estão De viagem Como a nossa irmã Val Senhor Esteja abençoando Em nome de Jesus Nós te louvamos Que a tua bênção Esteja sobre cada Um aqui Senhor Cada membro deste ministério Seja alcançado Pela tua poderosa mão Em nome de Jesus Que a graça Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo O amor de Deus Pai E a comunhão Do doce Espírito Santo Esteja sempre presente Em nosso meio Agora E para todos sempre A igreja vitoriosa Que está preparada Diga Amém Deus abençoe Aceite a teteia Barre as casas E procure-me dirigir Aleluia Deus abençoe Vamos dançar Maranata Eu já coloquei As minhas vestes Brancas Estou só te esperando Amor, vem Amor, vem Esse dia vai ser um dia glorioso Aleluia E todo outro verá Toda língua confessará Aleluia Barre as casas 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 Obrigado.